Acordar cedinho Sem teu viver E de tardezinha a noite chega devagar E no fim da festa estamos Eu, você e o mar E você tão linda Diz pra noite não passar E eu encorajado Grito a lua ao lado Que eu não sei viver Sem teu viver Que eu não sei Não sei não Viver Sem teu Viver E no fim da noite o dia chega sem pensar E tudo em volta Que eu não sei Que eu não sei viver Sem teu Viver 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 Lula Viver 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 Viver